MÚSICA MÚSICA Eu te falei como as verdades Se misturam com as mentiras E que parecem melhor Eu preciso ter coragem MÚSICA MÚSICA Não perdemos o controle do tempo E só agora Eu podia enxergar Que pertencem Também essa chá MÚSICA 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 Te falei como as verdades MÚSICA Se misturam com mentiras MÚSICA 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 Obrigado.